Fala galera do Android Game, é quem fala com vocês é o Robson, galera começando aqui mais um vídeo do canal E mano, hoje no vídeo de hoje eu trouxe digamos que uma resposta para alguns de vocês que estavam na dúvida em relação a um vídeo que eu trouxe bem antigamente aqui no canal Em relação a uma espécie de entre aspas, cópia do Rainbow Six para Android, que eu trouxe gameplay no ano passado Eu trouxe o download para vocês baixarem obviamente, conferirem o jogo e ter a sua própria experiência Porém depois daquela época o jogo sumiu e nada mais foi falado em relação a ele Então eu estou aqui para falar a respeito disso e daí de já já deixa o seu like aí Que por mais que seja insignificante para você, para mim cara, tem uma importância que vocês não tem noção Vai ajudar muito na divulgação do vídeo para novas pessoas Mas vamos lá galera, vou iniciar do início de fato E tudo começou quando esse jogo foi lançado em beta aberta no ano passado E o nome dele é Medal of King Ele não tinha o modo Rainbow Six, ele tinha apenas o modo Team Deathmatch e o modo Battle Royale Que depois não foi muito bem aceito pela galera Porém ele teve a brilhante ideia de trazer o modo Rainbow Six Que consistia na mesma ideia do Rainbow Six Tinha o time que precisava defender os reféns e o time que estava ali só para poder cumprir o objetivo E estava se cagando para os reféns Então a ideia era essa Quem estava de fora conseguia usar o drone logo no início para poder visualizar como que os CTs, digamos assim Estavam se aprontando dentro das casas E quem estava dentro das casas poderia reforçar as paredes Para tentar dificultar ao máximo possível a entrada dos terroristas para dentro da casa Porém galera, por que que o jogo sumiu? Acontece galera, que se vocês forem no TepTep, inclusive vou deixar o link aqui na descrição A página do jogo está lá até hoje Porém o que também está lá é um aviso de direitos autorais galera Pois é, provavelmente a Ubisoft não gostou nada da ideia desses desenvolvedores Que não tem nenhuma ligação com a Ubisoft usar o modo de um jogo de sucesso da Ubisoft como é Rainbow Six E se vocês forem ver lá no TepTep e traduzirem Vocês vão ver que tem uma tarja em azul com o nome Jogos de controvérsia, violação de parte do material do jogo Ou seja, o jogo por completo ele não tem direito autoral Parte do jogo que foi constatado esse direito autoral Essa violação de direito autoral Ou seja, essa parte do jogo possivelmente é o modo Rainbow Six Onde quem é dona do Rainbow Six é a Ubisoft E como esses desenvolvedores não tem nenhuma ligação com a Ubisoft Nenhuma ligação com o Rainbow Six E usaram esse modo, diferenciaram a visão da câmera Só para poder ter um certo, como é que eu posso dizer Ficar meio que fora do radar da Ubisoft Então eles não conseguiram, a Ubisoft viu Não gostou nada da ideia e provavelmente acabou com o projeto Porque assim galera, esse jogo por mais que tinha gráfico muito bom E uma jogabilidade aceitável A única coisa que prestava nele de fato foi o modo Rainbow Six Eles divulgaram muito esse modo Para poder divulgar o jogo ainda mais E como esse modo não aconteceria mais dentro do jogo Eu acredito que eles decidiram acabar de vez com o jogo E a última atualização que os desenvolvedores fizeram Lá na página deles no TapTap Onde eles dão atualizações em relação ao estado de desenvolvimento do jogo Foi feito no dia 3 de julho de 2018 Então tem muito tempo que eles falaram por uma última vez Lá no TapTap E possivelmente eles não vão falar nunca mais Porque a Ubisoft deu digamos que uma freada Nessa ideia deles de darem um modo para a gente Onde a Ubisoft que é dona do jogo principal Na qual eles se inspiraram Na verdade na qual eles copiaram na cara dura Não gostaram nada Mas é isso galera, esse é mais um vídeo do canal Essa é a explicação pela qual esse jogo nunca mais foi atualizado Pela qual eu nunca mais trouxe vídeo dele aqui no canal E é isso, esse foi mais um vídeo do canal Espero que vocês tenham gostado E que esteja esclarecido na mente de vocês O porquê que nunca mais foi falado dele aqui no canal Deixa o like se gostou Compartilhe com seus amigos Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau